Oi Léo, tudo bem com você? Oi Bicudo, tudo bem, como você está? Tô ótimo, que saudade de você, parece que o seu cabelo tá mais rosa Eu também estava com saudade de você E aí criançada, tudo bem com vocês? Ai que legal, vocês já foram na escola hoje? Ainda não? Ah, então tá bom Léo, eu tenho uma brincadeira muito legal pra gente brincar hoje Você quer jogar? Sim, sim, eu vim aqui hoje para brincar Você me convidou, lembra? É mesmo, te mandei um zap lá na floresta O nome da brincadeira é Borbulhas Divertidas E a gente vai fazer muita bagunça com água e sabão Ah, borbulhas são bolhas? Isso, não vejo a hora de começar a diversão, vamos lá Nossa Bicudo, que brinquedo mais legal Olha só, quanta espuma Mas como é que joga? Vai ser assim, cada um vai tirar o número na roleta E o número que sair vai ser o tanto de vezes que você precisa apertar naquele botão grande ali Ah, aquele botão vermelho Ah, entendi Então quando a gente vai apertando o botão vermelho O tiozinho ali vai subindo Até que uma hora ele vai cair e vai encher o rosto de quem tá ali atrás de espuma Isso mesmo, muito bem Léo Prepare-se para ficar todo ensabuado Essa eu quero ver, eu acho que vai ser você Não, de novo não Vai lá Léo, começa você Tá, eu vou girar a roleta Vamos ver quantas vezes eu preciso empurrar o botão vermelho Isso Haha, uma vez Sua vez meu amigo Bicudo Minha vez Duas Não foi dessa vez Nossa, o tiozinho vai subindo mesmo né Sim, ele vai subindo, olha a cara de medo dele Minha vez novamente Vou girar a roleta Vamos ver quantos vai dar Dois também Hahaha Um Dois Vem Bicudo Tá muito moleza isso aí hein Léo Quero ver essa juba ensabuada Hahaha Minha vez Dois Dois Nossa, ele já tá lá em cima, olha lá Sou eu de novo Vamos girar a roleta Um Vem Bicudo Ah, mas não é possível Parece que o seu boneco está descendo Vamos girar essa roleta direito Você vai girar um três Você vai girar um três Três Hahaha, eu te avisei Um Dois Três Uh, ele está quase lá em cima É, vamos lá Três também Tomei um banho de espuma Vem Bicudo Vem Bicudo, eu acho que vai ser você Ficou todo ensabuado O cabelo está até espetado para cima Você gosta de ver o seu rei todo zoado, lambido, ensabuado Hahaha, o meu Bicudo ainda está sedoso Isso é o que a gente vê, até quando ele vai continuar assim Vamos lá, minha vez Vai, sua vez, isso aí Vou girar Um Opa Cadê o VAR? Eu acho que está no dois ali, não está não? Que dois? Está no um Que vale é VAR Hum Vai lá, Léo Sua vez Três Um Dois Três Vem Bicudo Hahaha Vamos lá Três Te avisei Será que é agora que eu vou tomar um banho? Uuuui Você está precisando, hein? Engraçadinho Um Dois Oh, não Bem na minha cara Eu tomei um banho Que bom, que bom Você estava precisando, viu Passarinho de Bicudo Ô, Bicudo Oi Vamos fazer assim, ó Quem levar a próxima espumada na cara Perde, beleza? Beleza Sua vez, Léo Tá, minha vez Vamos ver quanto que eu giro ali na roleta Opa Três Vamos lá Um Dois Três Minha vez Três Uh Três também Ficou todo lambuzado Que banho, hein, Léo Acho que temos um vencedor We are the champions, my friend Mas foi muito legal brincar com você, meu amigo É, e foi bom também Que a gente estava precisando de um banho, eu acho, né? Ah, ha, 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 ha Muito legal esse jogo Eu amei Vocês gostaram, criançada? Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Não se esqueça de se inscrever no canal E o que mais, Léo? Não esqueçam de clicar no sininho Isso mesmo Até a próxima brincadeira Tchau 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 Tchau